o benzimento para animais em nome do pai filho e do espírito santo deus todo poderoso permita que através de minhas mãos eu possa servir de instrumento para que a tua divina misericórdia recaia sobre esse querido animal e que através de meus fluidos vitais eu possa envolver com todas as bênçãos esse querido ser que através de toda energia que está aqui nessa atmosfera revigorante eu tire todo e qualquer sofrimento e disfarça qualquer vínculo ruim no plano espiritual que possa haver que assim seja e assim será